Muito bem, Alton Rabelo, diretor da Escola de Música, mestre Josino Frazão. Mestre Josino Frazão. Muito bem, o mestre é importante dizer, né? Legal. Eu queria que você falasse pra gente dos cursos que estão ainda disponíveis pra que as pessoas possam se inscrever e participar. Tem novidade, né? Tem aula online agora, né? Exatamente, a Escola de Música está com matemática aberta para os cursos de cavaquinho, falta doce e teclado, né? As aulas estão ocorrendo online, por conta da pandemia do novo coronavírus e os interessados podem se inscrever através do formulário online ou pelas redes sociais da Escola e da Secretaria de Cultura. Qual a previsão pra iniciar as aulas? As aulas restam em andamento, mas nós estamos ainda recebendo inscrições para as novas cursos. Ok, então. E assim, só lembrando que a escola é uma escola que tem história na cidade, são 43 anos e isso? Exatamente, a escola já está no seu 43º aniversário. O ensino da música, formando música para Caxias e toda a região. Vale destacar que vocês foram... O último concurso ajudou um pouco mais a fortalecer ainda mais a escola? Com certeza, nós temos admissões de novos professores na escola, né? E nós estamos prontos para atender toda a comunidade de Caxias. E o objetivo é melhorar cada vez mais a escola, né? Com certeza, é oferecer cursos de fortalezação para todos os alunos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.